Olá meus amigos, muito boa noite, boa noite a todos, graça e paz aos amigos, irmãos, colegas, todos aqueles que nos assistem, que nos acompanham toda segunda-feira, toda segunda-feira nós fizemos nossa live, lembrando sempre que nós estamos em nome da Igreja Batista, aqui de Vila Lela, dos nossos queridos pastores, Pastor Paulo, Sr. Paulo Farida, sua esposa, o prazer de estar mais uma vez com vocês nesta noite, enquanto vocês vão se conectando, vamos esperando, dizer que nós estamos felizes, né, e é um prazer muito grande estar falando com vocês, irmãos, irmãs, amigos do Facebook, aqueles que nos acompanham, muito boa noite de novo, né, enquanto você consegue entrar, conectar, muito obrigado, viu, você que participa, muito obrigado você que nos assiste, você que está com a gente toda segunda-feira, e é um prazer de nós falarmos aqui, esse é um trabalho que a gente faz presencialmente lá na Igreja Batista, nas orações de segunda-feira a gente reúne a igreja para o culto de oração, para o trabalho de oração, ter um tempo de oração que nós precisamos, mas devido à pandemia, nós resolvemos começar esse trabalho online, né, e nós vamos, nós vamos dar continuidade a esse trabalho em nome de Jesus. Eu não sei se você está me ouvindo, parece que os microfones pararam aqui, mas eu vou chamada recebida, fazer ouvindo, dar um pouquinho de trabalho, né, mas queridos, eu quero agradecer a vocês, viu, e nós já vamos dar início à nossa, vamos fazer uma leitura da palavra hoje, e eu estava meditando sempre a nossa vida cristã, lembrando que a nossa vida cristã, ela é simplesmente a nossa vida, não é verdade? Nós não temos duas vidas, uma vida, uma vida sem Cristo, uma vida com Cristo, nós que já temos Cristo, que recebemos nosso Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, a nossa vida, ela segue no dia a dia, não é verdade? Muito obrigado a Jane, obrigado minha amiga, você que nos acompanha. Então, o nosso estilo de vida mudou a partir do momento que nós conhecemos Jesus, aceitamos Jesus, e no decorrer dos anos que a gente vai se envolvendo com as coisas de Deus, tendo conhecimento desse novo reino, desse novo, do reino que nós vivemos agora, então a nossa vida passa, isso faz parte da nossa vida, é um estilo de vida como vivemos como cristãos. E não é que nós somos perfeitos, não é verdade? Mas é que a nossa vida, então ela, ela, agora, tudo que nós fazemos, fazemos porque nós temos agora um novo dono, um novo Senhor, e uma outra coisa que é marcante na nossa vida é que nós descobrimos que nessa vida que nós estamos aqui, nós estamos só de passagem, mas o que importa para nós é que nós adquirimos a vida eterna. Olha, as pessoas gastam milhões, horrores de dinheiro, o mundo inteiro, nos filmes, nas produções de Hollywood, tudo, para descobrir a fonte da vida eterna, né? E nós temos a vida eterna. Quando nós passarmos dessa vida para outra, quando nós morrermos, se até lá o Senhor Jesus nos voltar e buscar nós, o que nós cremos através da Bíblia, que essa é a base da nossa fé, né? Ou nós morremos e vamos para o céu, ou o Senhor Jesus vai nos buscar e nós vamos ser transladados para o céu. Isso é verdade querendo as pessoas acreditarem ou não. Se somos criticados ou não. Se somos, é... Se as pessoas falam da nossa vida ou não. E quando nós vivemos aqui no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com os parentes, com os amigos, somos seres humanos, nós somos humanos, porém agora nós temos uma marca, né? Que nos... é... Uma marca de nós que nós não podemos esconder, que é a vida eterna. E por causa disso, então, nós servimos ao nosso Deus, ao Deus que nos comprou com o seu sangue. Essa é a palavra que está escrita bem. O Senhor Jesus nos comprou com o sangue precioso derramado na cruz. Então, naquele dia, em 1987, o Leandro foi à frente, aceitou esse sacrifício de Jesus e a partir daquele momento, o meu nome passou a ser escrito no livro da vida e eu passei a ter direito à eternidade. Por causa de quem? Por causa de Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador. Aquele que me salvou do pecado. Do pecado lá de Adão e Eva, lá do Paraíbe. Eu gosto sempre de expressar esta... esta verdade porque, às vezes, nós não sabemos nem do que nós somos salvos, na verdade. Do que nós somos salvos? Olha, fomos salvos, queridos. Fomos salvos daquele pecado. Então, agora eu tenho a vida eterna. E minha vida, ela... A nossa vida aqui na Terra é assim. Por isso que nós... Assim como nós vivemos a nossa vida normal, Porém, nós temos que fazer algumas coisas que deixamos de fazer. Por quê? Porque somos agora herdeiros com Cristo da vida eterna. Nós vamos morar com Ele na vida eterna. Assim como o ladrão da cruz, naquele dia, imediatamente após a sua morte, ele foi para a vida eterna. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. E ele está lá, um dos ladrões da cruz que aceitou Jesus. Então, queridos, mas enquanto estamos aqui na Terra, enquanto estamos vivendo aqui, morando aqui, nós temos que viver como uma pessoa normal. Não somos seres celestiais. Não passamos pelas paredes ainda, não fomos transladrados. Então, nós vivemos. E aqui no mundo, Jesus diz na oração, em João 16, aqui nesse mundo, nós sofriremos aflições. E seremos atingidos, ofendidos, xingados. Eu já falei sobre isso, os bem-aventurados e felizes. Quando lá, na bem-aventurança, no capítulo 5 de Mateus. E essa é a nossa vida. Então, nos alegremos quando nós incomodamos as pessoas. O que nós não podemos fazer é quando isso não incomoda mais as pessoas. Quando? Tanto faz se nós somos crentes ou não, se fomos da igreja ou não. E a gente não incomoda mais as pessoas. Então, você tem que se preocupar. Mesmo que isso é uma acusação, porque o Senhor nunca vai acusar você. Viu, meu amado? Minha amada querida. Você que faz parte de uma igreja. Por algum momento não pode ir. Ou não está indo. Tem um trabalho fixo lá. Não, não, não. O Senhor Jesus não condena. O julgo dele é suave. E ele é manso. Mas o que nós fazemos é o seguinte. Então, nós como igreja, nós como igreja, quem é a igreja? A igreja é eu, você, todos aqueles que aceitaram Jesus. E esta é a igreja de Cristo e esta é a igreja que ele vai vir buscar. Eu sempre repito, né? Os pastores, os líderes sempre dizem isso. A igreja não é a placa da igreja que ele vai vir buscar. A igreja XYZ. Ele vai vir buscar a igreja. Aquela que é santa e imaculada. Por quê? Por causa do sangue de Jesus que foi derrubado na cruz. E é com você que eu quero falar também. Você, cristão, nesse momento, esse culto de oração é para nós unirmos a nossa fé. Juntos, uns com os outros. Para que nós possamos orar ao Senhor. Para que o Senhor intervenha em várias situações na vida dos queridos. Daqueles que são fracos na fé. Daqueles que nós temos que suportar. Daqueles que nós temos que relevar. Essas pessoas. Por isso que eu e você, nós oramos, junto com a igreja, oramos por essas pessoas. Orar uns pelos eus, diz a Bíblia. Suportar uns aos outros. No reino de Deus, é o contrário. O maior é o que é o mais importante. O que serve é o que é o mais importante. Não é o que é a servida. Então, riquezas não tem valor. Posição não tem valor no reino de Deus. Arrogância. Prepotência. Tudo isso não tem valor. É lógico que nós cristãos, nós temos que trabalhar. Temos que ser bem sucedidos. Se vestir bem. Ficar cheiroso. Ser bem cuidado. Cabelo cuidado. Tudo isso é muito importante. Faça isso. Não seja indelicado. Seja inteligente. Estude. Pesquise. Lá no seu trabalho. Seja o menor funcionário. Seja o exemplo. Para que as pessoas olhem para você. E vejam o diferencial. Porque você faz tudo isso mesmo por causa de Cristo. Se não fosse, você não faria. Você seria mais um no meio de uma multidão. Ou no meio de pessoas que não conhecem Jesus. E cujos valores são outros. Não é verdade? Mas olha só. Falando em vida eterna. Que eu disse hoje aqui. Tem um texto em Judas. Um livro bem pequenininho. Lá no finalzinho. O livro de Judas. Não é o traidor. É um dos apóstolos. Que vocês têm orado no Espírito Santo. Então, olha essa palavrinha. Identifique-se. Porém, irmãos. Se identifique com esta fé. Ele está dizendo. Com a Santíssima Fé. Qual que é? Aquela fé que levou você até Jesus. Esta fé. Se creres. Se você crer. E for batizado. Então, essa parte de crer. Ela partiu de nós. Não foi. Isso é uma coisa que Deus exige que seja espontânea. Tem que ser. Teria que ser nós. Não. Nós não fomos levados nem pelo poder do Espírito Santo. E nem por outras coisas. O Senhor falou assim. Não, não. Esse aqui eu vou ajudar. O Espírito Santo é quem nos convence. Quando Ele nos convence. Ele mostra todas as possibilidades. Ele nos faz voltar ao Espírito que habita em nós. Que era Deus. E nós reconhecemos que o nosso Espírito. Que as nossas atitudes. O corpo, o homem e o Espírito. Não condiz com a Deus. Então, nós somos convencidos. De que realmente nós estamos errados. Então, por isso que o Espírito Santo nos convence. Mas a Santíssima Fé é aquela que levou você até Cristo. Então, vamos ler de novo. Versículo 20 do capítulo 1 de Judas. Identifique-se, porém, amados, na Santíssima Fé que vocês têm orado no Espírito Santo. É isso que Ele está dizendo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto espera a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que os leve para a vida eterna. Vamos ler de novo. Olha só que precioso esse texto. Identifique-se, porém, meus amados, na Santíssima Fé que vocês têm orando no Espírito Santo. Então, para manter essa fé, existe uma vírgula aqui. Na Santíssima Fé que vocês têm, vírgula no texto, orando no Espírito Santo. Para manter essa fé, nós precisamos, irmãos, orar no Espírito Santo. Não é verdade? E enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Olha só que profundidade isso aqui. E que profundidade isso, né, irmãos? Porque Ele está dizendo assim, continue orando, identifique-se com isso. Identificar é o seguinte, quando você entra em uma empresa, você tem que passar a sua credencial todo dia na portaria da empresa. É uma identificação que você trabalha lá. Se você não apresentar aquela credencial, você não consegue entrar na empresa. Você fica para o lado de fora. As portas são fechadas. Você vai ter que fazer um documento. Então, essa identificação, Tiago está dizendo assim, identifique-se, porém, na Santíssima Fé que vocês têm. Como que eu faço isso? Orando no Espírito Santo. Porque aí, aí o Espírito Santo, que é aquela parte, né, Atos 2, que quando nós recebemos o Espírito Santo, aí sim, o Espírito Santo é que vai nos guiar. Que Ele vai nos mostrar. Que Ele vai nos dirigir. Que vai colocar a palavra na nossa boca. Vai ver as prioridades. O que precisa, o que não precisa. Onde nós vamos ser levados, transportados. O que falar, o que vender, o que comprar, o que não falar. Então, nós precisamos disso. E eu também preciso disso. Então, essa é a fé. Porque a vida eterna, um certo jovem rico chegou para Jesus e perguntou para ele, olha, o que eu faço para ter a vida eterna? O Senhor Jesus falou para ele, você segue os mandamentos? Porque você está me chamando de bom mestre. Ele disse, bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Ele era muito rico, ele estava com dinheiro. Ele queria, na verdade, a intenção dele era oferecer um dinheiro para Jesus em troca da vida eterna. Mas Jesus falou assim, você segue os mandamentos? Ele falou assim, sigo. Eu sou desmisso, eu sou ofertante, sigo os mandamentos. Honra o pai e mãe. Jesus citou para ele. Você segue os mandamentos? Não adultero, não rouba. Honra o pai e mãe. Ele falou assim, faz isso. Ele falou assim, mas falta uma coisa para você. Desprende aquilo que é mais importante para você. Vende tudo o que você tem. Olha, Jesus olhou para ele e respondeu. Para o bom homem. Jesus olhou para ele e falou, falta uma coisa. Disse, vá, venda tudo o que você possui. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Trocou, desprender de tudo o que ele tinha. Você vai ter um tesouro no céu. Vende tudo e desprende de tudo o que é de valor para você. Do mundo, do dinheiro, daquilo que... Aí você vai conseguir um tesouro no céu. Depois você vem e segue. Quando você não tiver mais nenhuma condição. Quando você não tiver se segurando em nada. Nem confiando no seu dinheiro. Aí você vem e segue. E nós, já fizemos isso, né? Nós não confiamos mais em dinheiro. Nós não confiamos mais em homens. Nós não confiamos mais em pessoas. Nós não confiamos mais em posição. A única confiança que nós temos é no Senhor Jesus. Que é Ele que nos dirige a nossa vida todos os dias. E nos leva para a vida eterna. Amém, queridos? Então é importante isso. Vida eterna. Nós, cristãos, temos que ter essa palavra no nosso dia a dia. Na nossa vida. Sabemos que a qualquer momento nós vamos ter a vida eterna. Coisas que o mundo inteiro corre atrás. E nós temos isso. Nós temos isso. Se não vivermos agora aqui... Porque a vida eterna já começa agora para nós aqui. Não é verdade? Ela já começa. Porque se morrermos, estamos com Cristo. Se vivermos, vivemos para Cristo. Se morrermos, vamos para Cristo. Estaremos com Ele na glória. Então, a vida eterna já faz parte da nossa vida, né? Nós estamos a caminho da eternidade. De um jeito ou de outro. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa alegria. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui vivendo. E o nosso objetivo é levar as pessoas para a vida eterna. E este momento de oração que a gente tem é só para que você tenha um alívio. Porque certamente o Senhor vai derramar sobre você bênçãos que são acrescentadas na sua vida. Ele pode curar você. Ele pode abrir uma porta de emprego. Ele pode levar você para tirar você de uma causa na justiça. Várias bênçãos sobrenatural que o Senhor vai te dar. Mas isso, querido, não é importante para o Senhor. O importante é como está o seu coração. Como está o seu coração diante dEle. Como está o seu diário na vida eterna. Como está o seu dia a dia. Se você partir agora, você vai ter a vida eterna? Esta é a pergunta que o Senhor faz para mim e para você. Então, é isso que você tem que procurar. Pesquise, ore, pergunte aos teólogos. Vá à igreja, congregue, participe dos grupos, irmãos, da igreja. Participe de uma igreja, de um grupo, de uma célula. Esteja em contato com Deus sozinho. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque a igreja faz parte da nossa vida. Então, nós vamos orar. A irmã, o Luiz Alberto Zanin pede oração pela Nativa, mãe do pastor. Pedido de oração pelo Rodinei, Alberto Zanin, que está desempregado. Nós vamos orar mesmo que o Senhor é quem nos ajuda. É o Senhor quem nos dá graça, não é verdade? E nesse tempo de oração, igual eu disse no começo, quando a igreja está orando, nós estamos orando uns pelos outros. Estamos orando uns pelos outros. Nesse momento, mesmo que o Senhor vai abrir as portas para nós e vai conduzir nós a uma bênção, aquilo que nós estamos esperando. Mas lembrando que o Senhor sempre vai acrescentar na sua vida bênção. Mas o que Ele quer mesmo é o seu coração, a sua vida, diante dEle para a eternidade. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Tá bom, querido? Então, o Senhor ama muito você e eu também. Eu fico muito feliz que em dera eu pudesse ter a claridade de fazer você entender como é bom fazer parte do reino de Deus. Como é bom fazer parte de uma igreja. Como é bom ter irmãos, amigos que nos acolhem, que oram pela gente, que nos suportam. Nós tivemos um fim de semana com as mulheres da igreja. É uma coisa simples, mas é tão importante para a vida das mulheres. Elas se comunicam. A gente vai ter o culto dos homens. A gente está fazendo os pequenos grupos. Então, tudo isso é importante. Tudo isso que movimenta o reino de Deus. Tudo isso faz parte do reino de Deus. E nós vamos participar disso tudo. Nós vamos ter o retiro agora, no mês de novembro. Então, vamos estar orando para que o Senhor já esteja lá. Que esteja um dia de sol, não é verdade? Vamos pedir para o Senhor, para Ele dar para nós um dia de sol. Para a gente poder se divertir, as crianças. Que seja um momento de comunhão, de alegria para todos nós. Que a gente possa participar desse evento com muita alegria. Sermos abençoados, felizes. Esse é um momento simples. Você que precisa de uma oração por enfermidade, um amigo, um parente. Coloca aí, ora junto com a gente. Coloca em fé a sua prática, como diz Tiago aqui. Ora no Espírito Santo. O que você pedir para o Senhor, o Senhor vai atender a sua oração. Sabe por quê? Porque a fé que você depositou nele lá, no dia que você o reconheceu. Essa fé está ativa ainda. Ela está atuante na sua vida. Basta você pedir. Eu estava comentando com a igreja, participando. Que toda autoridade foi nos dada. Se nós colocarmos a mão sobre os enfermos, eles seriam curados. Os demônios seriam expostos em nome de Jesus. Então, nós vamos orar e nós vamos pedir para que o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos. Coloque aí, né? Tenha esse momento de fé em nome de Jesus. E nós vamos juntos orarmos. Amém, queridos? Pai bendito, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer. Porque o Senhor é um Deus tão grande, tão poderoso. Mas mesmo assim, o Senhor tem cuidado de nós. Olha, por esse momento, Senhor. A grandeza que o Senhor tem, ela ultrapassa os limites do entendimento. O Senhor é um Deus tão bondoso, tão amoroso. Na minha vida, na vida da minha família, Senhor. Na vida dos meus amigos. Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te pedir por toda a nossa igreja. Por toda a liderança da nossa igreja. Pelos pastores, líderes, homens e mulheres, obreiros, diáconos, cooperadores. Pelo pastor Paulo, pela pastora Avella e toda a sua família. Pelo nosso ministério que está sendo... Agora está passando por transformações, mudanças, novas expectativas. Senhor, em nome de Jesus. Abençoe cada ministério, cada departamento da nossa igreja. A construção, Senhor. Que as obras possam terminar. Envie recursos. O Senhor é um Deus poderoso. Em nome de Jesus. Senhor, exponda a obra para a direita, para a esquerda. Envie obreiros, homens e mulheres. Para que nos ajudem. Mas lá também é uma casa de oração. Uma casa de misericórdia. Onde as pessoas serão recebidas, Senhor. Para que elas possam conhecer o amor, a graça de Deus. E a consolação do Espírito Santo. Que lá é um lugar onde as pessoas vão ser transformadas, mudadas, Senhor. Por isso nós te pedimos. E que nós estamos dando continuidade a esse momento de oração na igreja. Abençoe a abençoa. Derrame as chuvas de bênçãos. Senhor, vem no tempo certo. Cada ministério. Cada departamento. Cada planejamento da nossa igreja. Que o Senhor possa abençoar. Cada obreiro. Cada ministro. Cada pastor e pastora daquela igreja. Que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus. Abençoe toda a família desses homens e mulheres que estão lá. Abençoe toda a nossa igreja. Que o Senhor possa multiplicar aquilo que o Senhor tem dado a nós. das finanças, o número de pessoas. Nos ajuda, Senhor, a ganhar as vidas. Nos dá sabedoria, entendimento, estratégia, ousadia. Em nome de Jesus. Senhor, te pedimos pelas famílias que estão nos assistindo. Pelos amigos. Todas as suas famílias. Ó Deus. Que precisam de uma oração. Que precisam de uma resposta. Que precisam, Senhor, de uma solução sobrenatural nas suas vidas. Nós acreditamos, nós confiamos que o Senhor é um Deus bom. E tem cuidado de nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor intervenha. Tá, Senhor? A eles paz, alegria. Para que eles possam conduzir, Senhor, nas suas famílias. Nas suas casas. E sejam abençoados. Se há enfermidade. Se há alguma dificuldade nas famílias. Nós repreendemos. Em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, libertação e paz para todos. Ó Deus. Em nome de Jesus. Nós te pedimos. Por cada família. Pelos casamentos. Pela esposa. Pelo marido. Pela esposa. Pelos filhos. Tira, Senhor, do meio das famílias. Todo o vício. Todas as drogas. Em outros desenvolvimentos. Tudo aquilo, Senhor, que não agrada o Senhor. Que, às vezes, por força. A família não consegue. Não tem força para se livrar. Para se libertar. Ó Deus. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que tira a paz. Senhor, traga a paz aos seus filhos. Aos seus servos. Aqueles que servem ao Senhor. Aqueles que não servem também. Aqueles que estão nos vendo. É importante que o Senhor venha sobre eles. Sobre essas famílias. Ó Deus. E restaura. Cuida. Cura. Transforma. Em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos. Senhor, no leite de hospital. Em todas as enfermidades. Ó Deus. Em nome de Jesus. Hoje, talvez, receberam um diagnóstico do médico. Talvez tiveram uma notícia que não é boa. Talvez vêm sentindo dores, Senhor. Em nome de Jesus. Tu nos visita, Senhor. Cura, Deus. Cada pessoa. Cada membro da nossa igreja. Cada pessoa que está nos assistindo agora. Em nome de Jesus. Abençoa. Todas as famílias. Aqueles que estão nos vendo, ó Pai. Nas suas casas. Supra as necessidades. Seja uma doença de depressão. Senhor, por falta de motivação. Senhor, em nome de Jesus. Anima. Em nome de Jesus. Ó Pai. Eu quero te pedir, ó Deus. Pelo nosso país. Pela nossa nação. Então, abençoa as autoridades. Seja ela qual for, ó Deus. Nós sabemos que se o Senhor tirar a mão, nós pereceremos. Mas, Senhor, abençoa todas as nossas autoridades. Prefeitos, governadores, vereadores, senadores, deputados, presidentes. Todos, ó Deus, sejam abençoados, guardados. Porque quando a nação, Senhor, ela não é abençoada. Todo povo padece, ó Pai. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada pessoa que está nos vendo. Cada um das suas famílias. Os seus filhos, ó Deus. Abençoa a cidade onde nós estamos morando aqui. Essa cidade de Sorocaba. Continua abençoando, Senhor. A cidade abençoada. O bairro onde nós moramos. Onde a igreja está congregada. Deus abençoa. Leva eles, ó Pai. Em paz. Em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos que haja um derramamento do Espírito Santo sobre a vida de cada pessoa. Senhor, que as pessoas sejam mudadas e transformadas pelo poder do Espírito Santo quando nós oramos agora. Faz uma obra nas nossas vidas, no nosso coração. Coloca amor, compaixão pelas pessoas, uns pelos outros, ó Deus. Livra-nos, Senhor, de nós virarmos as costas, as situações que às vezes não nos preocupam. Mas faz isso, Senhor. Que o amor, que o Seu amor, que a Sua graça seja derramada em nossos corações. Para que não sejamos insensíveis, mas sensíveis a todas as coisas, ó Deus. A começar de mim, da minha família, da minha esposa e do meu filho, da minha sogra que mora comigo, da minha mãe. Guarda todos. E enche no Senhor nosso coração de amor, de perdão, de graça, se possível. Em nome de Jesus. Traga paz, Senhor. Levanta aquele que está abatido, que está triste por algum motivo, ó Deus. Alguma situação que nesse dia, durante esse dia, o entristeceu, o colocou para baixo. O Senhor é um Deus que levanta, que restaura, é o Criador de todas as coisas. Cada pessoa, cada amigo que está nos vendo, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, em nome de Jesus. Porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Nós te agradecemos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meu querido. Muito obrigado. Eu sou muito grato a você, de você ter colaborado. Espero que o Senhor vai abençoar você. Uma simples oração, mas feita com fé. Alegre-se. Ora, levanta a cabeça. Olhe para cima como aia. Porque o Senhor ama você. E você é uma pessoa muito importante. Todos, todo você. Você sabe disso, não é verdade? Então acredite nisso. Se ninguém acreditar em você, Deus acredita em você. Porque foi Ele que te criou. Ele conhece cada milímetro do seu corpo. Cada fio de cabelo que cai. Não é verdade? Então, se o Senhor é convosco, quem irá contra você? Pensa nisso. Não é verdade? Então, queridos. Seja que você tenha uma semana abençoada. Viu? Você tenha uma semana cheia de paz, de alegria, vitórias. Onde você estiver. Compartilhe esse vídeo, se você puder, por um amigo, um parente. Nós estamos aqui na Igreja de Batista, em Sorocaba. Rua Carlos Evazio, número 21. Pastor Paulo Farias, pastora velha. Domingo, nós temos os cultos às quintas-feiras, às sete e meia. Temos a campanha. Sábado, às sete e meia. Domingo, às sete e meia. Tá bom? Nós esperamos você. Um grande abraço a todos. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Um grande abraço a todos.